Como posso me acostumar E te ver com um novo amor Sei que quando vai comigo Abraçando um outro corpo Nem vão tentar me esquecer Nossos beijos, nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas de estressar Que você deixou de amar Tuas roupas tão bonitas Que me fazem me acordar E o cheiro do seu perfume E ainda está no ar Música Legenda Adriana Zanotto